Fala pessoal, voltamos com 5 cenas marcantes com as melhores cenas, nas últimas semanas e na minha. Opinião e se gostarem do vídeo, likes e compartilhamento são muito bem vindos. Começando com o número 5, Starlight, que teve uma cena de ação muito legal, muito bem animada, no episódio 8. Fala pessoal. Número 4, Black Clover, que eu não estou acompanhando, mas muita gente pediu para eu dar uma olhada no episódio 49, de fato. Tem uma cena de ação bem feita, nesse episódio. Fala pessoal. Fala pessoal. Fala pessoal. Fala pessoal. Número 3, Banana Fish. Eu nunca vou me acostumar com o seu nome. De qualquer forma, teve uma cena bem pesada, onde o protagonista, um dos protagonistas da história, teve que matar o melhor amigo dele, que estava dominado por uma droga especial, que injetaram nele. Ou seja, ou ele matava, esse melhor amigo dele, ou o cara ia matar uma pessoa inocente, porque estava dominado por essa droga. Número 2, Attack on Titan 3, entregou uma cena de ação bem legal, no último clímax dele, infelizmente, foi bem curtido. Fala pessoal. E o número 1, Boku no Hero Academia 3, a luta do protagonista contra o... O Mr. Esquentadinho, ele tá sempre de TPM, ele devia se chamar TPM, herói, imagina só, TPM. Engraçado, de qualquer forma, a luta ficou muito legal, muito bem. Animado e com uma excelente trilha sonora por trás que ajudava a empolgar bastante. E de bônus, quebrou um certo clichê onde o protagonista geralmente não se empolga bastante, tal, grita bastante. Ele ganha dessa vez. Ele não ganhou e muita gente, eu creio, não esperava por aquilo. E aí A luta do que você está fazendo, você está fazendo. Você está fazendo o que você está fazendo, eu não sei. Você está fazendo, eu vou matar. Eu vou escolher o que você está fazendo. Eu vou me derrubar. E agora as minhas coisas não rosas, Stins Gate Zero. E para terminar o vídeo bem relaxado, uma cena recente, que eu achei bem engraçada, em Granblue. E é isso, eu fico por aqui, se gostaram do vídeo, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal quem não se inscreveu ainda, e eu vejo vocês no próximo vídeo.